Música No município de Laguna, encontra-se a notável ponte Henrique Laje da Estrada de Ferro Dona Pereza Cristina que atravessa a lagoa Cabiçuda, construída em substituição à antiga ponte das Laranjeiras com 1.400 metros de extensão e que já não mais correspondia às exigências do pesado tráfico ferroviário dos trens de carvão rumo aos portos de Laguna e Imbituba Extensos trens compostos de 35 vagões, com um total de 700 toneladas de carvão atravessam a ponte proporcionando imponente espetáculo Estes trens destinam-se a Imbituba, onde se acham instalados os grandes ciros de carvão da companhia Tocas de Imbituba Imbituba é o maior porto carvoeiro do Brasil, único que dispõe de um sistema especial para embarque de carvão Notável realização do grande e saudoso brasileiro Henrique Laje fundador da companhia Tocas de Imbituba, atual concessionária do porto Henrique Laje, o gênio realizador e patriota sem medir sacrifícios e lutando contra todas as sortes de obstáculos transformou a enseada de Imbituba em porto magnífico por onde se escoam anualmente centenas de milhares de toneladas de carvão extraídas do solo catarinense e que se destinam em parte aos altos formos da Companhia Siderúrgica Nacional em volta redonda e em parte para a movimentação de nossos navios e de nossas locomotivas As instalações dos silos permitem o carregamento de um navio com a máxima eficiência A Companhia Siderúrgica Nacional possui uma frota de navios apropriados os que fazem o transporte do carvão ao Rio de Janeiro em poucos dias de onde segue a volta redonda O carvão, tal qual uma torrente negra, é paudeado aos porões dos cargueiros Vemos aqui as obras de prolongamento do cais com duas pilas de caixões pneumáticos já travadas sobre os quais será construído o novo silo Prédio onde estão instalados os escritórios da Companhia tendo ao lado o edifício onde funciona a cooperativa dos empregados Vista de alguns dos numerosos armazéns da Companhia onde são depositadas as mercadorias em trânsito Vista interna da grande oficina mecânica onde é reparado todo o material da Companhia locomotivas, guindastes, vagões e etc Um dos grupos turbo geradores da usina elétrica com capacidade de mil cavalos A Cerâmica Henrique Laje é mais uma realização do grande brasileiro neste setor de suas atividades Com o aproveitamento da abundante e excelente matéria-prima da região A Cerâmica tem produzido azulejos e artigos do gênero para consumo dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul A Cerâmica Henrique Laje acha-se sob a direção do competente técnico Dr. João Rimsan Vemos alguns aspectos interiores da fabricação de vários artigos de Cerâmica Henrique Laje com máquinas e métodos modernos Aqui a fase final da fabricação dos azulejos Agora uma vista parcial da granja Henrique Laje vendo-se parte da criação de gado, de raça e plantação de eucaliptos com um total de 200 mil pés Outro aspecto da granja Henrique Laje parte de criação de pintos da raça atividade que está tomando novo impulso O exemplo de Henrique Laje tem sido seguido sem esmorecimento pela continuadora de sua grande obra, Dona Gabriela Besanzoni Laje nome mundialmente conhecido que tem demonstrado na condução das empresas e seu saudoso marido uma capacidade de administradora só comparável aos seus excepcionais dotes artísticos Música Imbituba está situada a 100 km ao sul de Florianópolis é também uma estação de veraneio com a mais bela e aprazível praia de Santa Catarina é frequentada anualmente por milhares de veranistas vindos principalmente do sul para repousar e para desfrutar da amenidade de seu clima e da delícia de seus banhos de mar Música Henrique Laje criou uma cidade dotada por ele de todo o conforto moderno luz elétrica, aguenta nada e ótimas residências Música O hotel balneário de propriedade da companhia acolhe os turistas com as suas modernas instalações e ótima mesa Grupo residencial destacando-se as casas de veraneio de Dona Gabriela Besanzoni Laje e da família Alma do Cartão Dona Gabriela Besanzoni Laje segundada por Dona Zita Bocaiuva Killer e por diretorias compostas de verdadeiros expoentes profissionais em suas diversas especialidades está seguramente conduzindo as empresas Henrique Laje para os altos e patrióticos destinos com que sempre sonhou o grande brasileiro Música Em Imbituba uma nova organização encontra-se em atividade Souza e Lima especializado nos ramos de torrefação e moagem de café marca Solima e fabricantes dos sabões marca Solima, Castor e Rial Aqui vemos a parte de torrefação de café com maquinário moderno e eficiente com capacidade de 1.500 quilos diários O café em grão é originário do Rio de Janeiro selecionado e do melhor tipo A embalagem é feita em vários tamanhos e a distribuição é em caminhão da própria firma Passamos agora para a sessão de fabricação de Sador Margar Lial de grande aceitação no mercado Os sócios senhores Evaristo Carlos de Lima e Nelson Souza inspeccionam pessoalmente todas as fases de fabricação Música 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 Aparelhamento destinado a Sotelca desembarcado no porto de Imbituba seguindo rumo a capivaria onde será montado Música Grandes armazéns são mantidos pela companhia DOCAS de Imbituba para armazenamento da carga Música A companhia DOCAS de Imbituba mantém uma eficiente granja onde aves, suínos, gado e produtos agrícolas são produzidos para abastecimento da cidade dos trabalhadores no porto e triculações de navio Música Música A criação de vacas de raça proporciona leite abundante à população de Imbituba Música Música Porta da granja da companhia DOCAS de Imbituba Música 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 Salão de reunião dos associados, vendo-se a atual diretoria. Os trabalhadores deste sindicato se dedicam à estiva do carvão e cargas gerais, que passam pelo porto de Indituba. São 70 associados. Indituba possui a maior cerâmica de azurejos vidrados no sul catarinense. A sua produção abrange quase todo o Brasil e emprega 320 opções. Um escritório todo revestido de caco brasileiro, encontraria o popular lema, em casa de Ferreiros, Pedro de Paulo. O proprietário desta grande indústria, Dr. João Rissa, seu fundador, se dedica a este ramo a um quarto de cerco, expandindo o cerco. Moagem de esmalte para vidração. Nesta gigantesca seção, dotada de moderno maquinário, o esmalte colorido para vidração é moído. 1.500 azulejos são aqui prensados diariamente. Fornos-túneis de grande dimensão para vidrados é utilizado com pirômetros para controle da temperatura, mantendo o produto sempre uniforme. Após uma rigorosa inscrição, os azulejos são despachados, sempre dentro do mais alto padrão de qualidade. Parabéns, Cerâmica Indituba. Conegü실idade Indituba. A CIDADE NO BRASIL